Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre contorno. Todos os vídeos que eu tô trazendo aqui pro canal são todos os vídeos para iniciantes, pra pessoas que não tem ainda intimidade com a maquiagem, então eu tô simplificando a maquiagem pra que vocês possam fazer em casa. Durante o vídeo eu vou explicando como eu faço contorno no meu rosto e dando dicas também de outros formatos de rosto. Existe três texturas de contorno, líquido, cremoso e em pó. E o que eu vou trazer aqui pra vocês é o mais fácil que é o em pó. Então ele é mais fácil de fazer, mais fácil de esfumar e a gente pode usar ele tanto quanto dia, tanto à noite, rápido e dá um acabamento super lindo e natural. E antes da gente falar sobre as cores do contorno, é muito importante vocês saberem pra que serve o contorno, pra que que tem dentro da maquiagem. Eu vou explicar pra vocês. O contorno nada mais é do que disfarçar algumas imperfeições que vocês têm no rosto. Por exemplo, eu tenho um rosto muito quadrado, eu quero dar uma disfarçada no meu rosto aqui assim, né, no contorno do meu rosto, ok, dá pra fazer. É só, é uma maneira sutil de deixar o rosto mais harmônico, mais bonito. E outra coisa também muito importante, tudo que é escuro, fecha. O contorno, ele vai disfarçar, ele vai diminuir o contorno do seu rosto. E tudo que é luz, iluminador, tudo que é mais claro, vai aumentar. Isso vocês iam colocar na cabeça de vocês, que é uma regrinha muito importante que faz toda a diferença na maquiagem. Então tudo que é escuro diminui e tudo que é mais claro aumenta. Então presta atenção nisso, tá? Qual é a cor correta que eu devo usar pra fazer o contorno? Normalmente nós usamos contornos com cores assim, mais frio, porque ele vai dar uma profundidade mais bonita, mais elegante no rosto. Por que que eu tô falando isso? Eu vou mostrar pra vocês. Porque muita gente usa contorno, achando que tá fazendo contorno, mas tá usando bronzer. Isso aqui é um bronzer da MAC, tá vendo? Ele tem um fundo mais alaranjado, isso aqui é um bronzer. Dá pra você fazer o contorno? Dá. Mas você vai ficar com um aspecto mais bronzeado. O contorno a gente usa em tons frios pra realmente dar profundidade no rosto. Dá uma olhada nessa cartela de contorno. Tá vendo que os tons são mais frios? Então vai te trazer mais profundidade, não vai te deixar com um aspecto bronzeado. Vai disfarçar as suas imperfeições numa maneira mais profunda. É meio complexo, mas espero que vocês estejam entendendo. Não é errado usar o bronzer como contorno, tá? É uma questão de escolha. Se você gosta de ficar com um aspecto mais bronzeado, ótimo. Se você não gosta, quer só disfarçar ou dar aquele pequeno contorno no seu rosto, um contorno mais frio vai ficar perfeito. Um contorno que eu gosto bastante, normalmente as pessoas compram individual. Eu comprei a paleta porque como eu trabalho com a maquiagem, aqui eu tenho mais tipos de contorno. Mas esse contorno aqui eu adoro. É o Olada Benefit. Normalmente vem naquela caixinha. Aqui eu comprei no aeroporto uma vez. Olha que paleta mais linda. Não sei nem se tem ainda essa paleta. E existe dois dele aqui. Esse aqui é um tom mais escuro. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo? É um tonzinho mais escuro. E esse aqui é o que eu uso. Ele é bem esfriado. E o nome dele é Olá. Olá da Benefit. Ele é bem conhecido. O pessoal usa bastante. E fica muito lindo. Agora a gente vai falar sobre pincéis. Qual é o pincel correto de fazer o contorno? Eu tenho algumas opções aqui. Cadê meus pincéis? Que eu me perdi. Aqui. Eu tenho algumas opções. O pincel de contorno não é tão importante assim. Mas eu trouxe aqui três opções. Pode ser chanfrado. Aqueles bem fofuchinho. Tá vendo? O redondinho normal. Que seja macio. Esses assim não dá. Quer ver? Ó. Tá vendo isso aqui? Não dá porque vai ficar manchado. Tem que ser sempre fofinho. Pra você conseguir esfumar. Porque a gente vai fazer contorno em pó. Então tem que ter um pincel fofo. Porém o tamanho é mais ou menos desse tamanho assim. Esse aqui é o de pó. O pincel de pó. Ele já vai invadir muito o seu rosto. Porque é o tamanho do pincel de pó e os outros pincéis. Tá vendo? Esse aqui eu já não indico. Tem que ser um pincel médio. Pincel pequeno pra médio, né? E que seja fofinho. Pra quando você esfumar. Você conseguir dar aquela profundidade. Aquele... Aquele contorno de milhões. Então eu vou usar esse... Esse contorno Olá da Benefit. Que é muito comum. Tem muita gente que tem esse contorno. E eu vou passar aqui no meu rosto. Como que eu faço. Pra mostrar aqui pra vocês. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do meu produto. Peguei aqui. Certo? Sempre, ó. Dou uma batidinha pra tirar o excesso. Pra não marcar. Então eu vou começar nessa parte do meu rosto. Então assim. Por exemplo. Aquelas mulheres que tem um pouquinho de papada. Que tem uma coisa aqui, ó. E quer disfarçar. Você vem e passa aqui na papada. Mas sempre, gente. Esfumando. Dando aquele acabamento. Que é o que faz acontecer na maquiagem. O contorno. Ele mal feito. Fica feio. Porque você fica vendo as marcações do rosto. Então presta muita atenção nisso. Então, ó. Eu vou vir aqui disfarçando a minha papada. E eu vou projetar um pouquinho o meu queixo. Dando aquele acabamento. Como eu não tenho papada. Vocês não vão conseguir ver de uma forma que esconde. Mas, gente. Olha o meu queixo. Como já, tipo, projetou. Ele já deu uma disfarçada. Sabe? Agora, aqui nessa linha, eu sempre passo o contorno. Não é aqui em cima e nem aqui embaixo. É nessa linha da mandíbula. Porque eu gosto que dá um efeito marcadinho, assim, no rosto, sabe? Tá vendo essa parte aqui minha? Eu gosto de acentuar. Então, eu dou uma... Eu passo aqui assim. Pra dar aquela disfarçada, sabe? Pra dar uma diminuída nessa parte que eu tenho aqui bem acentuado. Então, eu gosto de dar uma disfarçada. Então, eu passo um pouquinho aqui. E aqui no outro lado também. O meu rosto, ele é hexagonal. Eu tenho isso aqui bem acentuado aqui, né? Então, eu gosto de dar uma afinada no meu rosto. Então, aqui. Eu vou pegar um outro pincel pra vocês verem onde eu devo fazer o contorno. Então, aqui, ó. Comecinho. A ponta aqui da minha orelha vai em sentido ao começo da minha boca. Certo? Eu vou fazer assim pra vocês verem. Olha lá, de reto pra vocês verem onde que eu vou fazer. E eu vou aplicar aqui, ó. Aplicar bem marcadinho pra vocês conseguirem... Onde eu paro? No começo aqui do meu olho, tá vendo? Bem no comecinho aqui do meu olho, eu paro o contorno. Vou fazer bem marcado pra vocês verem. Ó. Viu? Aqui. Então, aqui eu vou esfumar. Acho que foi, né? Eu não tô conseguindo ver. Mas eu tô deixando bem marcado pra vocês conseguirem ver. Olha como que já tá esse rosto. Olha esse lado que tá sem o contorno. Muita diferença, né? Ó. Total. Aí, eu vou fazer do outro lado. Venho aqui de novo, ó. Cantinho. E venho aqui em cima. Marquei. E aí, eu venho. Certo? Olha onde eu parei, olha. Ele começa a ficar mais claro bem aqui no comecinho do meu olho e vai acabando em nada. O contorno, ele tem que ser sutil. Não tem que ficar uma coisa muito marcada, porque fica feio. Principalmente quando as pessoas chegam próxima a você e olha, assim, aquele reboco todo marcado. É péssimo. Então, vai por mim. E se você achar kit que você marcou, chinelou, pega a esponjinha, vem dando batidinhas pra ele poder suavizar. Pega um pó translúcido também, ó. Pode ser o pó da Laura. Pega com a esponjinha e vem dando batidinha pra suavizar. Porque contorno muito forte fica feio. Fica deselegante, fica péssimo. Na testa, gente, a testa, presta muita atenção no que eu vou falar. Se você tem a testa pequena, sabe aquelas testas pequenininhas que o cabelo já vem aqui assim e tal? Não passa contorno, porque a testa vai diminuir ainda mais. Quem tem a testa maior que a minha, por exemplo, uma testa maior assim, é legal você fazer bem aqui assim na raiz do cabelo. Que fica, vai suavizar, seu rosto vai ficar mais harmônico. A minha testa é uma testa normal, não é uma testa muito grande, não é uma testa muito pequena. Mas eu gosto de jogar o contorno até aqui em cima pra dar profundidade no meu rosto. Então eu terminei aqui em cima, aqui ó, nas têmporas. E eu vou subir bem na raiz do meu cabelo. Eu não vou invadir muito no meu rosto. Eu vou passar e vou jogar mais pra raiz do cabelo, realmente pra dar profundidade no meu rosto. Então eu vou fazer assim, ó, com a minha mão e vou, ó, jogando pra cima. Ó a minha mão. Minha mão tá super leve. E eu vou jogando aqui na raiz do cabelo. E pra cima. Aí do outro lado, a mesma coisa, bem na raiz. Jogando pro cabelo, certo? Então a gente fez aqui. A gente fez no queixo. Na testa. E agora a gente vai fazer no nariz. O no nariz é muito, é muito pessoal. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Caso vocês tenham o nariz muito grande, eu vou ensinar o jeito que você deve disfarçar esse nariz. Deixa eu pegar um pincel aqui. F35, tá? Da Sigma. Bem fofuchinho. Então é o seguinte. O meu nariz aqui, ó, tá vendo? Ele já é fino. Eu não preciso vira desde aqui de cima e vir aqui, porque ele vai afinar ainda mais. Eu só dou uma afinada aqui. Então eu venho aqui, ó, com o pincel e faço só aqui, ó. E dou uma disfarçada. Bem esfumando. Só esfumando um pouquinho. Tiro o excesso do pincel. E só. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu passar mais um pouquinho. Ó. Só. Bem de leve. Agora, se o seu nariz aqui, ele é largo, o ideal é você começar desde o comecinho da sua sobrancelha e vir até o buraquinho aqui, ó, do seu nariz. E disfarçando. Desde aqui de cima. Vou fazer aqui só pra vocês verem. Depois eu apago. Ó. Vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo que como... Diminui? Já dá aquela... Já fica mais juntinho. E o segredo é esfumar. Olha esse nariz fino. Se caso vocês tiverem o nariz aqui batatinha, aquele nariz que aqui é um pouquinho achatadinho, O certo é vocês disfarçarem essa parte aqui do nariz, tá vendo? Vocês vão esfumar todinha essa parte pra dar aquela disfarçada. Peraí que eu vou passar uma base aqui pra tirar um pouco desse... Pra corrigir aqui o meu nariz. Passar um pouquinho de pó. Aí eu já dei uma corrigida, tá vendo? E eu vou fazer aqui só essa portinha. Vou dar um outro exemplo. Aqueles narizes que tem um pouquinho de ponta, sabe? Que ele é um pouquinho pontudinho pra baixo. Você vem aqui com o contorno pra ele dar uma disfarçada nessa pontinha e ter a impressão que subiu, sabe? Porque a gente vai iluminar esse rosto. Ó. Fica assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Já estou toda contornada. Só finalizar a maquiagem, passar batom, fazer seu olho, tudo. E você tá pronta. Só que eu vou terminar aqui fazendo a iluminação pra vocês verem mais ainda como que dá... Como que traz esse contraste de iluminação... De contorno e iluminação. Pra vocês verem a diferença. Então, eu vou vir aqui, ó, iluminando essa minha parte aqui, ó. Embaixo do contorno. Olha a diferença desse lado. Olha a diferença desse lado. Aí, aqui, ó. Aqui em cima. E aqui embaixo da boca. Vê se vocês conseguem perceber o que eu fiz aqui. E olha a diferença. Isso que eu nem iluminei a testa. Vamos iluminar um pouquinho a testa aqui pra vocês verem. Isso aqui é como se fosse um pó compacto, tá? É um pó compacto. Mais claro. É um pó compacto mais claro. Pode ser que até que tá meio estourando no vídeo. Mas só pra vocês verem a diferença que dá. Numa pele contornada e iluminada, Kim Kardashian. E uma pele apenas com o contorno. Conseguem ver a diferença? E existe, assim, iluminadores com brilho e iluminadores em pó. Que esse aqui é em pó, tá vendo? Ele é em pó. É um pozinho. É tipo um pó compacto mais claro. Que você consegue iluminar o teu rosto. Por exemplo, a Kim Kardashian, ela usa iluminadores com brilho. Não usa iluminadores com brilho. Ela só usa iluminadores sem brilho opaco. Desse jeito aqui. Pra trazer mesmo aquele efeito Photoshop. Esse efeito bem marcado. Que até mesmo tem o nome dela. Efeito Kardashian, né? Bem marcadão. Finalizei o contorno. E olha. Um contorno super bem esfumado. Leve e elegante. Super fácil de fazer. Eu tenho certeza que toda iniciante vai conseguir fazer. Vai aos pouquinhos. Vai tendo aí intimidade com o pincel. Com o contorno. O jeito que você aplica. Né? O jeito que você... A pressão da sua mão. Isso, gente, é aos pouquinhos. Então, conforme vocês vão fazendo. Mais intimidade vocês vão tendo com o pincel. Com a maquiagem. E vocês vão ver que vocês vão ficar doidas. E querendo aprender ainda mais. E se você ficou até aqui. Não deixe de dar um like no meu vídeo. E se você não é minha amiga lá no Instagram. Vai lá me seguir. Eu posto um monte de coisa. Um monte de dicas de maquiagem. E é óbvio. Se você não é inscrita nesse canal. Se inscreva. Ativa as notificações. Pra que vocês possam receber todos os meus vídeos. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.